E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? A gente tá aqui com mais um vídeo top pra vocês, top incrível, top sensacional, um vídeo de Bloxfruits E hoje eu vou estar trazendo aqui uma muito importante novidade, sim gente, uma novidade muito importante aqui do jogo Que vocês podem ganhar qualquer fruta aqui do jogo, então é só colocar a hashtag eu e seu nick no Roblox E muita gente já ganhou, já são 8 pessoas ganhou aí, qualquer fruta do jogo, a Buda, a Dragon e vários outros Várias outras frutas, só depende de vocês, coloque a hashtag eu e seu nick no Roblox Que no próximo vídeo eu vou estar dizendo quem ganhou aí uma fruta E quem ganhou foi um tal de Lipzin, essa é a última fruta do último vídeo aí que eu postei O Lipzin Underline FC, Lipzin Underline FC, ele ganhou e já está com a fruta lá, usando a fruta incrível que ele escolheu, beleza? Então vocês também podem ganhar, é só colocar a hashtag eu e o seu nick do Roblox Que no próximo vídeo eu vou estar falando quem ganhou, vou mostrar o link aqui, por exemplo Tipo aqui tem o que? HGTW, que aí tem 30 milhões de dinheiro E aí gente, eu estou aqui na zona segura, onde vocês conseguem duas, duas horas comprando fruta Só clica aqui, eu estou com 17,932.711 Ok, 17, ok, comprar, vamos ver qual é a fruta, a fruta chopp, não peguei aquelas frutas que se diga de passagem Nossa senhora, Marcos, essa fruta é muito ruim, fruta chopp, beleza? Então é o seguinte, sem mais delongas, vamos passar novos códigos aí, novo código de XP, novos códigos de Start Reset Muitos códigos, todos os códigos ativos funcionando perfeitamente para vocês Para você estar funcionando e estar usando aí duas vezes mais XP, resetando seu status Claro, você pode só clicar aqui, neste aqui ó, aqui rapidão Vocês podem ir aqui nesse presentinho e usar os códigos aí E aqui, onde você vê seus status e é onde você sabe quando tem rebozo de armazenamento Se você clicar uma vez, eu vou resetar tudo para estar colocando no devido lugares aí Beleza? Sem mais delongas, vamos passar os novos códigos aí para vocês Ganhar muito duas vezes mais XP, muito Start Reset e muito mais Então é isso, vamos lá, deixa o like Então galerinha, coloca este código aqui, NOOB2ADMN Em código de admin, você sabe que é muito top, é muito incrível NOOB2ADMN, mais um código aí para vocês 20 minutos, duas vezes mais XP, mais um código incrível Vamos lá, mais um código Vamos lá, mais um código aí, coloca aí ó O código aqui, simplesmente CODESLIDE Mais um código, 20 minutos, duas vezes mais XP 20 minutos, duas vezes mais XP, CODESLIDE, mais um código incrível Então, 20 minutos, duas vezes mais XP, mais XP CODESLIDE, CODESLIDE, quer dizer CODESLIDE CODESLIDE aí, coloca aí tudo maiúsculo Coloca aí, ADMEN Mais um código aí De start refúgio, você clica Resgatar, e já resgatado Que já resgatei, já ficou lá Então, mais um código aí pra vocês Mais um código incrível, vamos mais um código funcionando Mais um código ativo perfeitamente pra vocês Então, hashtag eu, caralhinha Mais um código pra vocês Coloca aí o código Chandler Chandler, esse código já resgatado Esse código vai te dar, eu não sei exatamente o que dá Mas esse código vai te dar Muita coisa incrível, então colocou Chandler ADMEN Hacker, colocou Também o código novo Que é o ADMENUB, beleza? E mais um código aí pra vocês, beleza? XP por 20 minutos, por 10 minutos Também vai ganhar start reset Também vai ganhar dinheiro, vai ganhar muitas coisas Então, partiu, colocar Todos os códigos funcionando perfeitamente Vamos trazer primeiro dos novos Aos velhos, vamos trazer todos os códigos aí pra vocês Beleza? Vamos trazer o primeiro Código aí pra vocês, cola o código Ó o código aí, gente Peraí, 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 peraí Fruta smoke, esquecer, pronto É, 24 NOADMN NO, é 24 NOADMN Você vai ganhar 20 minutos Duas vezes mais XP Meu Deus Soltar, pronto Aí pronto Ok, colocou o código Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um código Duas vezes mais XP por 20 minutos Sem esse espaço, claro Você só coloca assim, ó Revard full Código Código Revard full Código de maço Então, colocar aí Ó 24, ó 20 minutos Duas vezes mais XP Colocar aí 24 NOADMN Mais um Fica mais um código aí pra vocês Coloca aí Neutral Mais um código aí Código já resgatado Esse código já resgatei Vamos lá Mais um Mais um código Que tá funcionando perfeitamente Neutral De 20 minutos Duas vezes mais XP Neutral Do jeito que tá aí Na tela do seu tablet Do seu celular Do seu notebook Do seu PC Do seu computador Aí Beleza Eita Vamos lá Mais um Peraí Código aí Vamos lá Kit Underline Reset Quer dizer O que? Esse código quer dizer Que você vai resetar Seu status Aqui Onde é que você vai resetar Beleza? Kit reset Você reseta tudo Tá vendo? Você reseta Seu bloco fruits Reseta sua espada Reseta tudo Então Coloca aí Mais um código aí Beleza? Vamos lá Mais um código Clica aqui De novo Fecha aqui Pronto Colocar aí Kit Underline Reset Um código de 20 minutos Já colocaram Kit Underline Reset Coloca Claro Esse espaço Passa aqui Gente Peraí Esquecer de novo Mano do céu Que negócio chato Vamos clicar aí Sub2 Capitão Maiu Sub2 Capitão Maui Maui Colocar aí Esse código Vamos lá Mais um Mais um código aí Pra vocês Coloca o código Kit Game Kit Game Vamos lá Soltado Negócio chato É só você clicar Pronto Vou sair daqui Pra não ter mais Pronto Fica aí Com a sua fruta chata Kit Game Vamos lá Mais um código Coloca mais um Cardigan Pra vocês Pra você chegar A level 2550 Rapidamente Enil Underline Is Underline Pro Underline Is Enil Underline Is Underline Pro Beleza Mais um código De 20 minutos Mais de XP Mais um código Pra vocês Lembrando que essa atualização Vai vir logo Logo Sub2 Fer 999 Sub2 Fer 999 Mais um código Pra vocês Códigos funcionando Perfeitamente Blocks Mais um código Blocks Em duas Duas horas Vocês tem que vir aqui Pra pegar qualquer fruta Fruta Spin A fruta Magma A fruta Buda E várias outras frutas Aqui no início Então coloca aí Blocks Mais um código Pra vocês Vamos lá Vamos lá Blocks Mais 20 minutos Duas vezes Mais XP Mais um código Pra vocês Magic Boost 20 minutos Duas vezes Mais XP Vocês estão vendo Que eu já usei Quase todos os códigos Esse código Aqui também Que eu usei É o único código Que eu não tinha usado Mas eu já usei Todos os outros códigos Mas esse código Vai te dar Gemas Vai te dar Coins Vai te dar Duas vezes Mais XP E muitas coisas Então colocar aí Magic Boost Mais um código Vou passar os códigos Rapidão Mas vocês vão pausando O vídeo Beleza Pra ser mais fácil Pra vocês Então StarCodeHel Mais um código De XP StarCodeHel Mais um código De XP Coloca também O código FUDD10 Underline V2 O código Vai te dar Simplesmente Necessariamente Rapidão Vai te dar Dois Belly Dois Belly 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 é bom demais Tá vendo Aqui Eu tenho Fragmento De 1,506 Vamos lá Mais um código Coloca também Este código Aqui Sub2 Game Robot Underline Reset1 Sub2 Game Robot Underline Reset1 Esse código Esse código vai Resetar seu status Mais um código Para vocês Sub2 Noob Master 1,2,3 Sub2 Noob Master 1,2,3 Mais 20 minutos 2 vezes mais XP Beleza Vamos mais um código Mais um código Para vocês T-A-GRE-A-T-A T-A-GRE-A T-A-GRE-A-T-A-T-A-GRE-A-T-A-T-A-S para vocês sub 21 click zero sub 21 click zero mais dois códigos de duas vezes na tsp mais um código aí para vocês sub 2 da igroque sub 2 da igroque mais um código aí para vocês coloca aí o código achi ouro aqui ouro mais um código incrível para vocês é código incrível leopardo né alguém trade leopardo leopardo é muito boa também aqui ouro vamos lá mais um código mais mais um código aí para mim código rapidinho de fazer usar só usar letra maiúscula o resto do minúsculo e coloca o código extra white mine o código extra white mine é tudo maiúsculo então é isso gente esse vídeo foi incrível vai deixando like vai se inscrevendo no canal é ativar o sininho e claro deixar o like compartilhar com os amigos chegar a 80k rapidão beleza então é isso deixa deixar o like compartilha se inscreva no canal ativa o sininho e valeu e aí e aí e aí e aí